Oi gente, iniciando mais um vlog de rotina, iniciando no domingo, não sei, acho que agora é tipo 7 horas da noite, por aí Não tenho muita ideia porque eu estou um pouco perdida em tempo, mas tudo bem Ignora essa cara, minha cara está péssima, péssima Essa semana é minha última semana de aula, eu tenho dois dias que eu tenho aula, que é ambulatórios Os outros dois dias são provas, e eu tenho duas provas bem tensas essa semana Porque uma é prova de tudo aí, e tipo, são 30 e poucos assuntos E a outra é a prova do OSC, é uma prova prática, e pode ficar em qualquer assunto do primeiro ou oitavo semestre Então assim, meio tenso né, mas tudo bem E pra piorar eu não estou conseguindo estudar direito, sério, está muito ruim Primeiro que eu estou tendo muita dificuldade de me concentrar, e estou tendo muitas crises de enxaqueca Quem acompanhou meu vlog da semana passada sabe que eu estava tendo crise de enxaqueca E hoje eu tive outra, de novo, não passou com remédio em casa, eu tive que ir pra Unimed Eu acabei de voltar, por sinal vocês vão ver aqui, estava tomando remédio endovenoso E melhorou, mas não passou 100% de minha dor de cabeça Minha dor de cabeça está voltando de novo Enfim, tá tenso Tá tenso essa semana, meu Deus do céu, não vejo a hora de acabar As minhas dor de cabeça são principalmente por causa de estresse E qualquer situação que eu estou estressada, a minha desencadeia dor de cabeça Por isso que eu tenho principalmente época de prova, e esse semestre eu tive bastante Esse semestre foi um semestre que eu estudei muito Eu, foi um semestre, foi um semestre que eu mais me preocupei com as provas Porque querendo ou não, tipo, bate aquele medinho Porque oitavo semestre, é o último antes do internato Você não pode ficar de dependência, tem essas coisas Então assim, por mais que eu fui uma pessoa que eu nunca fiquei nem de recuperação Mas bate aquele medo Então foi um semestre que, época de prova, eu ficava bem tensa E aí a minha dor de cabeça piorou muito esse semestre, em comparação ao semestre passado E é basicamente isso E também é postural Então quando eu tenho época de prova, eu fico muito tempo sentada E eu não consigo estudar direito, eu estudo, tipo, toda torta Não dá, meu pescoço Aí caga tudo Fica com dor de cabeça Mas tudo bem Vamos torcer pra dar tudo certo na semana Só quero que acabe essa semana E é isso Quero muito ter quinta-feira, que é a minha última prova Sexta-feira eu viajo Estou bem ansiosinha Mas tudo bem E pra piorar, minha impressora acabou tinta Então eu tenho que estudar algumas coisas pelo celular Então eu fico mais tenso ainda Mas tudo bem Vocês vão acompanhar a minha semana comigo aí Parei de estudar Deu uma pausa, na verdade Vim lavar o rosto Fazer os meus cuidados com a noite pra voltar a estudar Minha dor de cabeça, eu confesso que melhorou bastante Mas não passou 100% Ainda tô sentindo, tipo, bem leve Mas, infelizmente, não estou em época de me dar o luxo De, ah, vou dormir pra esperar a dor de cabeça passar Eu tô em época final de prova Eu tô com bastante conteúdo acumulado Então, assim, não dá Eu vou fazer aqui os meus cuidados com a pele Deixa eu colocar o celular aqui em algum lugar pra ficar Peraí Agora vê se eu consigo Então, já gravei um vídeo de cuidados com a pele Vai em breve ao canal Só falta ainda tempo de editar Então assim que passar as provas Eu publico o vídeo pra vocês Eu mostrei tudo que eu uso Enfim Agora eu vou dar esse daqui Que é o Redermic R Ele eu passo só um pouquinho Ele é com a retina que eu tô olhando aqui na câmera do celular Então vai ficar assim Nossa, eu passo até demais Ele é com a resina de ácido retinóico Retinol E Eu passo só Tipo Não posso passar nem região de nariz Nem região de olhos E aí ele hidrata a pele E ele é um creme em entidade Então Já pra prevenir o meu envelhecimento Que a dermatopalização Então Eu passo assim De boas E aí eu comprei no vídeo Ah, vou mostrar um produto que eu não mostrei pra vocês no vídeo Porque Eu tava usando o outro E aí eu resolvi comprar um novo pra testar E aí eu tô usando agora o novo hidratante Eu mostrei lá no vídeo Da Mary Kay Só que agora eu tô usando esse daqui Da Neutrodina Que eu comprei Ele é muito bom Muito bom mesmo É o Vitro Bush Ele é um Ele tem uma constância muito levinha Ele é super refrescante Eu uso mais na região de nariz Que eu não posso passar ele E de olhos Porque daí meu nariz E olhos ficam muito ressecados Ele é muito Tô ainda usando da tampinha Tipo Ele tem uma constância Nossa, quase cai Muito boa Tipo um gelzinho, sabe Ele é bem refrescante Eu gosto Tem só um pingo Já rende super Então assim Ele vai durar uma vida E assim Foi um preço mais ou menos Paguei acho que 80 reais nele Mas eu acho que vai durar uma vida Até porque Eu não passo No rosto inteiro Eu passo só aqui E no nariz Quando eu lembro durante o dia Tipo assim Ah, eu tirei Lavei meu rosto novamente Aí ainda não tá no horário Nem da noite Nem durante o dia Aí eu passo ele Mas aí Minha pele tem ficado bem hidratada E ele seca super rápido Tipo absorve super bem Gosto bastante Bom, então Cuidados da pele face Vocês viram que eu acabei de passar E tipo Não tá nada oleoso Os dois secam muito bem O Redermic R Tipo seca super O hidratante também Seca super Ficou uma constância Tipo assim Nossa, minha pele tá super aveludada Com os dois E tipo Nada seco Nada oleoso Estão vendo? Maiores Aí fica mais evidente Essa divisória no meu rosto Odeio super Mas tudo bem Bora estudar Bom dia, amores Agora é segunda-feira São quatro horas da manhã Acordei eu tenho um tempinho Fui logo tomar banho Pra dar aquela acordada mesmo Vou estudar Vou estudar agora Vou estudar agora a parte de OSC Agora de manhã até o horário da minha aula Aí quando eu voltar à tarde Eu quero a tarde e amanhã de manhã Estar só pra prova da tutoria Minha prova da tutoria é amanhã à tarde Então por isso que hoje eu vou focar agora de manhã no OSC Pra depois só focar em tutoria até a prova Aí depois passar a prova da tutoria É só focar no OSC de novo Então vou já começar a estudar Principal motivação de fazer resumos e guardar Por exemplo, agora Se eu não tivesse esse resumo Eu estarei estudando por um material gigante Gigante Mais que nossa 10 mil fichas É tipo bastante fichas até Mas é bem menor do que estudar pelo material completo Então tô aqui estudando Eu mato pro OSC E eu tenho esses resuminhos que eu tinha feito semestre passado Que esse assunto foi de semestre passado Então é tipo muito, 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 muito mais prático De estudar Então façam os resuminhos e guardem Sério, não percam Que uma hora você vai precisar revisar E é bem mais prático revisar por aqui Do que revisar por um livro Enfim Tá, então Ombro Ombro a gente vai ter a Primeira vez sem expressão Vai ter palpação Enfim, vai procurar atrofia Tumorações Vai procurar pontos de calor Pontos dolorosos Enfim De sempre De expressão e palpação Aí movimentação a gente tem que fazer Enfim, as movimentações de Flexão, extensão Abdução, adução Rotação interna, rotação externa Tem um arco doloroso Se for de 45 a 170 graus A gente vai estar testando articulação Lênumeral Se for de 170 a 180 graus É acrônico-lavicular Tá Aí a gente tem os testes Para avaliar a rotura Ou tendinite Do ombro São cinco testes Para começar a gente tem o teste de MI No teste de MI A gente O paciente vai estar com O cotovelo estendido E antebraço em planação Ele vai A gente vai fazer elevação passiva Isso vai causar Um choque Do supraespinhal Com o acrônio Aí a gente tem o teste De Rocking Ombro em 90 graus Cotovelo em 90 graus Rotação interna Aí também tem o de Tem o de speed O de speed o paciente vai estar com Ele vai estar com o cotovelo quase estendido Em supinação Você vai fazer uma resistência E pedir para ele elevar o braço Isso vai testar a cabeça luna do bíceps Tem o de gerber O paciente vai estar com A mão para trás A altura de L3 Vai pedir para ele estender Para ele afastar o braço das costas Isso vai estar testando O tendão A integridade do tendão Subescapulã E para terminar Tem o de job O de job O paciente vai estar com Uma abdução E uma flexão Em mais ou menos 30 graus E aí você vai fazer a resistência E pedir para ele elevar os membros Isso vai estar testando Vai avaliar a enrotura Do tendão Supra Supraespinhal Agora sim Realmente iniciando A última semana Do quarto ano da faculdade E eu vou iniciar A semana No ambulatório de hospital Mas está super barulho Porque eu estou aqui Do lado da rua Mas tudo bem É meu último dia No ambulatório de hospital E eu estou super animada Para iniciar a semana Porque é a semana Que eu entro de férias E é isso Cheguei super cedo Por sinal Cheguei às sete e meia O ambulatório Começa às oito Provavelmente vai ter uma aulinha E depois o atendimento de hospital Porque o meu ambulatório Termina bem rápido Porque a anamnésia é bem simples Então é bem de boa É madruguei hoje Meu Deus do céu Esse professor gosta de começar a aula Tipo oito horas em ponto Mas eu cheguei super cedo 7h34 Eu estou aqui E não tem ninguém Olha Totalmente vazia Eu nem sei para que Que a gente faz aula Nessa sala Tipo Enorme É tipo assim É uma sala gigantesca Para seis alunos Mas tudo bem Acho que é porque Geralmente as discussões De ambulatórios É numa salinha Pequena Enfim Só que eu acho que De hospital Como a gente só tem Um consultório Não tem uma salinha Pequena para todo mundo E o professor gosta De dar data show Ele sempre usa data show E essa daqui tem Daí Enfim Estou aqui Vou aproveitar essa meia horinha Para estudar Porque a gente não está Em semana Que dá para Ficar perdendo tempo Eu estou Num desespero tão grande Que cada segundo conta Então eu trouxe meu material De reumato Eu estava estudando reumato Em casa Pelas fichinhas Que eu mostrei para vocês E até gravei Eu estudando Como estudar Prática em casa Eu era avaliadora E ao mesmo tempo A paciente Mas tudo bem E aí eu estou aqui Com as minhas fichinhas Vou estudar O cara ali Que vem ligar o A Ali As coisas estavam me olhando Porque essa sala Tem uma porta grande E tem uma janelinha Ele estava me olhando Tipo assim Gravando O que essa doria Está fazendo ali dentro Mas tudo bem Vamos aqui estudar Depois para a aulinha O que der para mostrar Eu mostro para vocês Aqui do dia Aí eu não sei Se essa semana Vai ser só um vlog De rotina Ou se eu vou conseguir Dividir Porque eu só tenho até Quinta Então tenho tipo Quatro dias Mas como geralmente Semana de prova É uma loucura Às vezes eu não consigo Gravar muito Aí vai ficar só um Se por acaso Eu consigo gravar muito Vai ficar dois Mas pelo que eu estou vendo Só ontem e hoje Já gravei um monte Para vocês Porque eu não botei Tipo senador estudando Enfim Então talvez vai ter dois Bora ver aí Como é que vai evoluir A semana com desespero Se eu vou gravar ou não Acabei de sair Do ambulatório de oftalmo Hoje foi o último dia de oftalmo Queria falar que hoje É um dia que eu estou Tipo mega animada Porque é a última semana De aula Eu estou super animada Agora é 10h48 A gente entendeu Hoje foram sete pacientes E aí eu atendi Tipo eu estava tão animada Que eu já atendi Os dois pacientes Tipo assim Nós somos em Seis Nós somos em seis Só que eu estudava quatro pessoas E aí como teve sete pacientes Eu atendi dois E eu fiz a receita De todos os pacientes Eu ficava lá do lado Tipo a pessoa estava atendendo Aí eu já ia adiantando Tipo fazendo as receitas Fazendo receita de óculos Enfim Então tipo assim Eu fiquei o tempo todo ocupada Por isso que eu nem falei para vocês Porque o tempo todo Quando eu não estava atendendo Tipo quando eu não atendi Os dois pacientes Os outros pacientes Estavam fazendo receita Então eu fiz receita de todo mundo É tanto que o professor Deu o carimbo dele para mim Então tipo assim Ele só ia lá assinar Porque eu já estava o carimbo Então eu já dava tudo pronto para ele Tipo assim Ah só assina Aí ele só conferia se estava tudo certo E assinava Estava mega animada E eu continuo mega animada Assim para estudar Espero que continue assim A semana inteira Essa animação para estudar Porque daí é bem Mais tranquilo Você estudar animado Então agora Estou indo para casa Para estudar Tem bastante coisa para estudar Hoje a tarde vai ser bem longa Queria falar Que eu só queria que meu cabelo Ficasse assim sempre Igual ele Assim que termina de lavar a aula Lavei ele hoje Olha como é que ele está Mas daqui a pouco ele pega o vento Eu suco Fica podre Sério Ficou horrível Não sei porque ele não fica assim Queria sempre que ele ficasse Igual ele termina de lavar Por isso que eu tenho vontade De lavar meu cabelo todos os dias Porque ele fica bonito o dia que lava No outro dia ele está todo cagado Vou falar para vocês A minha estratégia Porque eu estou tipo Mega atrasada no conteúdo E aí eu bolei uma estratégia aqui Para estudar Eu já li por um resumo Que era mais aprofundado Mais detalhado e tal E aí enviaram no grupo da minha turma Um resumo que é tipo Só em tópicos Igual o resuminho que eu faço Sabe Ficha patada É só os tópicos principais Do que geralmente cai E aí agora Para revisar É revisar por ele Tipo Já revisei Um problema e meio Tipo Faltam cinco Quatro e meio Que faltam para amanhã Então eu vou revisar Esses problemas Por esse resuminho Tipo Mais resumidão Se eu perceber Que alguma coisa ficou dúvida Eu volto no resumo grande E aí também Mas aí eu tipo assim É ginecologia e obstetrícia Obstetrícia é o que eu tenho Mais dificuldade Então eu estou estudando primeiro Obstetrícia Ginecologia também Os assuntos Os meus assuntos Batem muito com os assuntos Que tem disponíveis As aulas já estão disponíveis No MedCell Então por isso que eu vou deixar Para depois Que quando eu estiver cansada Eu só assisto videoaula Olha Se você pensar com estratégia As coisas dão certo Então é isso que eu vou fazer Bora estudar agora Obstetrícia Por esse resuminho O que eu perceber Que não está dando certo Eu vou para o resumo grande E aí quando eu estiver cansada Eu vou assistir as aulas De ginecologia Da MedCell Porque as obstetrícia Que estão liberadas lá Não batem com os assuntos Que eu tenho Que eu tenho para a prova Entendeu Os assuntos de obstetrícia Então é isso que eu irei fazer Estou feliz que eu consegui Bolar uma estratégia Eu acho que vai dar certo Desapareci Mas foi com um bom motivo Agora já é tipo Meia noite E nove De terça-feira Eu estudei a tarde Estudei a tarde inteira Aí a noite Fui para a casa do Lucas Revisar com o Lucas Com a Manu E a gente ficou resolvendo prova Então tipo assim Foco total Para a prova De amanhã Já que meio que Durante o final de semana E o final da semana passada Tipo assim Final da semana passada Tipo assim Semana passada E final de semana Eu foquei mais na prova do Oz Que é a prova que eu estou com mais medo Então essa prova de hoje Meio que tipo assim Eu não foquei tanto Esses últimos dias E aí foco total Era hoje E amanhã Tá me dando muito sono Não sei o que eu faço Eu queria ainda assistir Algumas videoaulas Na Metcel Não sei se eu durmo E acordo mais cedo O que eu faço Meu cabelo tem enrolado aqui Mas aí Rendeu bastante o estudo A gente foi para lá Para a casa do Lucas Fazer questões Então a gente ficou Resolvendo questões juntos Discutindo os assuntos Que a gente estava em dúvida Então rendeu bastante Mas eu ainda tenho Alguns assuntos para estudar E tem que ler Alguns slides de palestras Mas enfim Acho que vai dar tempo De estudar tudo até amanhã Na correria Mas vai dar E mesmo os assuntos Que eu não estudei Eu resolvi questões Dos assuntos E tipo assim O que falta mesmo É ajustar Revisar alguns detalhes Mas de modo geral Eu sei bastante o assunto Eu consigo lembrar de bastante coisa Não sei se eu durmo agora E acordo mais cedo Não sei o que eu faço Estou com bastante som Bom dia A gente está acordada estudando Estou aqui revisando as palestras Aqui são as palestras Que teve A professora mandou slides Então estou lendo todos os slides E é basicamente isso Eu tenho a manhã inteira Indo para a prova Então eu vou Ficar lendo os slides de palestra Revisando que eu ainda tenho Alguma dúvida Existe coisa melhor Do que estudar Com um menininho aqui Uma mãe estudando E outra fazendo carinho Não tem que fazer melhor Não, não vai embora não Aí nem falei com vocês né Mas o meu plano hoje Era acordar às 4 da manhã Para estudar Meu celular despertou Falei vou dormir mais meia hora E acordei às 7 Mas tudo bem Eu estou até Eu estou tranquila Para essa prova de hoje Que meu maior medo É para a de quinta Para a de hoje Por mais que Eu não revisei Tudo que era para revisar Mas Eu fiz Montei uma estratégia ontem Tipo Ontem eu fui revisando Os assuntos Que eu tinha dificuldade E deixei os que eu tive facilidade Que eu estudei melhor Para a tutoria Tipo Para depois E aí quando eu fiz ontem As questões Eu peguei umas provas antigas Que o pessoal enviou Para fazer Tipo assim Os assuntos Que eu não tinha revisado Foi isso que eu me dei melhor Porque foi isso que eu tinha dado Mais para a tutoria Isso que eu tinha mais facilidade Mas aí agora Eu estou focando em palestra Que é uma coisa que Eu não revisei E eu não fui Para todas as palestras Então eu peguei os Peguei os Slides da professora Estou revisando Assistindo o vídeo aula Alguns assuntos de palestra Tem vídeo aula Na Medcel Então estou revisando E é basicamente O que eu estou fazendo Mas estou bem tranquila De ponto E assim A gente Sei lá Acertei Boa parte das questões Quase todas Então estou muito boa Estou tranquilíssima Agora Vou revisar mesmo Para a prova Ficar mais tranquila E aí Vai ser tenso Quando eu voltar à noite Porque daí Eu tenho bastante coisa Para dar para o OSC E é que eu estou mais preocupada Mas é isso Vamos continuar aqui Estudando Mais de boa Estava assistindo Vídeo aula Fazendo coisas Do tipo Agora Está dando 11h30 A minha prova É às 2h da tarde Eu tenho que sair de casa 1h da tarde Mais ou menos E tenho que almoçar Então se está bem Tipo em cima da hora Tenho que ir tomar banho Me arrumar Enfim Então o que é que eu vou fazer agora Eu vou pegar um papelzinho E vou anotar As medicações Do tratamento De cada coisa Principalmente as que precisam Saber dose Porque tem algumas Que a pessoa falou assim Ah, as que não precisam saber dose Só qual é Tipo Qual é O antibiótico Então eu vou pegar um papel E vou falar Tá a doença Tá o tratamento Vou fazer só isso Basicamente Porque é o que Eu ainda estou um pouco Confusa Tipo Principalmente das Das coisas de obstetrícia Entendeu Eu fico meio assim Tipo Esse tratamento é disso ou daquilo Porque são coisas muito parecidas Que às vezes muda só dose Aí tipo Tem algumas que Ah, pra grávida muda dose Então é isso que eu quero anotar agora Pra fixar melhor Porque de resto Eu já estou super ok Eu mesmo Na lixinha que eu falei pra vocês Estou usando só caneta preta Depois eu passo o marcateço Mas eu coloco A doença E tratamento Tipo Bem direto Sabe Doença Tratamento Doença Tratamento É aqui Ambulatorial E hospitalar Qual é que faz Bem tipo Enfim Não coloco nem de característica clínica Só tratamento Acabei de sair da prova Saí super cedo Que tipo Não tem nenhuma hora Que começou a prova Mas Estava muito de boa a prova Sério Eu acho que tipo assim Não sei Foi uma matéria Que eu tive facilidade Pra aprender Então achei muito tranquila A prova Muito tranquila mesmo Estou indo Vou em casa Buscar minha mãe E a gente vai pra uma consulta Sério Estou muito 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 feliz Com essa prova Estou aqui indo pra casa Buscar minha mãe A gente vai em uma consulta Marquiai uma consulta com osteopata Por causa das minhas dores de cabeça Que eu acho que a causa é mecânica Então estou indo em uma consulta com osteopata Pronto Já estou em casa Fui na consulta com osteopata Gostei bastante da consulta Marquiai uma outra sessão Pra semana que vem Depois eu passo falando pra vocês O que é que eu estou achando Se está melhorando Em relação a minha dor de cabeça Mas tive a primeira consulta Hoje foi mais avaliação E ele fez os negócios Pra relaxar e tal Como tem a ficar de prova E eu percebi melhora Porque eu quando cheguei lá Eu já cheguei sentindo Eu sinto quando vai me dar dor de cabeça Quando é relação mecânica E eu já senti tipo Meu pescoço doendo Já sabia que ia me dar dor de cabeça E aí quando eu saí de lá Eu percebi que meu pescoço Já saiu bem mais relaxado Não deu dor de cabeça Tipo sumiu Todos os sintomas que eu estava Mas aí eu posso depois falar Porque também foi a primeira consulta Não sei como é que vai ser Enfim Depois eu posso falar pra vocês O que é que eu achei E confesso que já em casa Fiquei preguiçando um pouco Mas a gente não tem fase de preguiçar Gente Enfim Ainda falta só mais uma prova Para as férias Então a gente tem que se focar Nessa prova É uma prova difícil Mas vai dar tudo certo Igual a de hoje De hoje foi uma prova muito boa Gostei bastante Estou feliz E é isso Vou ter que estudar agora Ah gente Descobriu coisa maravilhosa Acabei de descobrir Que tem stories no Youtube Agora Na atualização Estou chocadíssima Mas já fiz altos stories O problema é que eu vou ter que me controlar No Youtube Porque o stories do Youtube É por 7 dias que fica Ou seja Se eu me empolgar Igual as vezes eu me empolgo no Instagram Vai acumular muito 7 dias é muito tempo Instagram é 24 horas Então assim Preciso dar uma controlada Ainda não sei O que que eu vou publicar lá Pensei em publicar um pouquinho Do meu dia a dia Mas aí também Vai ficar muito Tipo muito grande Vai ser tipo um novo vídeo Porque vai ser 7 dias acumulados Então eu ainda não sei Muito bem como é que vai ser Mas já publiquei alguns stories lá Só não gostei Porque demora 10 minutos para subir Tipo assim Fiz um story E ficou sei lá 15 minutos para subir Não gostei disso Mas tudo bem Mas aí eu estou animada Gostei E é isso Vou estudar Oi gente Sei que estou sumida Hoje é quarta-feira 10 horas da manhã Por aí Estou aqui estudando Mas confesso que Não sei vocês Mas véspera de férias A minha cabeça já está em férias E aí Não sei É muito difícil me focar Mas estou aqui tentando Vou mostrar para vocês O que que eu estou fazendo 10 mil fichas aqui De reumato E aí eu estava lendo Essa parte de verde Foi eu que grifei Tipo fui grifando depois Ó Aqui eu fui grifando De outra cor Enfim Eu peguei e fui grifando De outra cor Os pontos principais Mas aí eu confesso Que mesmo assim Eu acho que não Ficou direito Aí eu estou fazendo Outro resuminho Aqui Olha Só dos pontos principais Mesmo de cada coisa Aí aqui eu fiz Exame reumatológico Eu só coloquei O nome de cada teste Tipo assim Ombro Quais são os testes Cotovelo Quais são os testes Não coloquei nada Explicando E aqui Eu estou colocando Cada coisa De postoporose Eu fiz esse resuminho Bem pequenininho Aí Ó o seu artrite Estou fazendo E aí eu estou lendo De novo a ficha Lendo que eu grifei De novo Para fazer essas fichas Aqui mais resumidas Lembrei de uma coisa Vocês sempre me perguntam Quando eu estou com a boca Bem vermelhinha O que eu passei Se é batom Gente Não é batom Eu utilizo muito O Bene Tint Da Benefit Ele é um lip tint Mesmo Dá para usar Ele é para a bochecha Para a boca Enfim Ele é o liquidozinho Que ele tinge E a boca fica tingida Não fica tipo batom Sabe A consistência de batom E eu uso numeradas vezes Minha boca é muito pálida Quase sempre Hoje Não sei porque ela está assim Tem dia que ela fica Mais rosinha Igual hoje Nada muito Mas tem dia que ela está Totalmente sem cor Aí quando ela está Muito sem cor Eu preciso passar ele Que senão fica horrível E aí eu prefiro usar ele Do que usar batom Ele fica tipo assim Parece que está sem nada Eu tenho a sensação De que eu não estou usando nada Então eu gosto muito Para o dia a dia E eu acho que fica Um rosinha muito bonitinho Muito fofinho E é isso Estou aqui Estou aqui estudando Só porque eu lembrei Dessa pergunta Que me fizeram muitas vezes Essa pergunta no direct E aí me perguntaram Agora E aí eu lembrei De falar aqui logo para vocês Estou chegando aqui No ambulatório No último Ai Preciso abrir aqui Peraí No último ambulatório De ginecologia e obstetrícia E Está chovendo Mas estou animada No último ambulatório Amanhã só tem uma prova Subi Nossa Eu sou toda desastrada Aqui Com Toda desastrada Com o negócio Tipo Para filmar E abrir os portões Mas tudo bem Tem um pessoal ali Me olhando Mas a gente finge Que está tudo certo E é isso Estou animada Para o último ambulatório De ginecologia Ginecologia Mas quem não sai Acabei de sair do ambulatório De oftalmo De oftalmo não Meu Deus Estou perdida no tempo De gineco Agora é 5h40 Tenho que voar para casa Porque enfim Ainda tenho muita coisa Para a prova de amanhã Nem sei como é que eu vou fazer Gente eu estou péssima para estudar Depois que passou a prova de ontem Minha cabeça está em férias Tipo Está muito ruim Para focar Muito ruim E essa semana Eu estou tendo muita dificuldade De acordar cedo Tipo Eu consegui acordar De ontem para ontem Hoje eu não consegui acordar cedo Não Não rolou Eu tentei O meu celular despertou Daí eu peguei o celular Falei assim Ah vou levantar E eu dormi Está muito ruim Semana passada também Foi o mesmo problema Eu tentei todos os dias Acordar cedo Não foram todos que eu consegui Mas hoje Não é possível Que amanhã no desespero Eu não consiga Deixa eu ir lá em relação Ao meu sono com vocês Nossa minha mão está louca Vocês conseguiram ouvir Mas tá Antes Vocês até copiavam meus vlogs Enfim Se perguntavam como é que eu dormia Muito pouco Eu sempre tive uma necessidade Muito baixa de sono E isso para mim era super normal Esse semestre Quem acompanha sabe Que eu sofri muito de enxaqueca E aí mais para o final Tipo Do meio para o final do semestre Eu fui numa neuro Eu passo um remédio Enfim Comecei a fazer o tratamento Para enxaqueca Só que esse remédio Primeiro eu fiz com um Que me dava muito sono Eu passei tipo Uma semana inteira Sono aletíssima Tipo assim E aí eu substituí A gente substitui para o outro Que tem menos sono Mas mesmo assim Eu tomava ele E o meu sono me dava só à noite Então era só o tempo que Assim que eu tomava ele Tipo eu tomava ele Dez horas à noite E aí tipo Onze horas eu tinha que dormir Aí a época de prova chegou Eu parei de tomar ele Mas mesmo Nossa vou um bicho aqui Mas mesmo eu parando Meu sono não voltou ao normal Então tipo assim Estou tendo muita dificuldade Para acordar Tipo se for sete horas da manhã Eu acordo de boa Agora sim Para acordar de madrugada Não estou aqui A camisa da prova Estou indo bem cedo Tipo Agora 6h45 Estou quase chegando Na minha faculdade A prova só é às 8h Geralmente mais umas 8h30 Tipo Tenho um tempinho Mas estou indo bem cedo Quero chegar lá Tomar café da manhã Que eu não tive capacidade De fazer café da manhã Em casa Então vou tomar café da manhã E vou dar umas últimas revisadas Estou de cabelo preso já Mas mesmo assim Meu cabelo está muito grande Então mesmo assim Acho que ele vai me atrapalhar Em RCP Então trouxe grampo Daí eu faço um coque Eu faço trança Enfim Decido lá na hora Mas aí eu deixei Para fazer mais próximo Do horário da prova Porque geralmente Me dá dor de cabeça Fazer coque Assim bem apertado Então vou fazer Tipo quase Tipo quando estiver começando E aí Vou dar uma revisada lá Torcer para dar tudo certo Mas eu estou até que tranquila Estava mais ansiosa Mais cedo Agora eu estou de medo Graças a Deus Férias Nossa eu dei muito De cabelo preso Mas eu prendi Fiz tipo um coque Para não me atrapalhar Na hora de fazer RCP De fazer umas coisas Porque meu cabelo Estou muito grande Mesmo ele preso Ele ia atrapalhar Mas graças a Deus Férias A prova foi bem tranquila Não caiu O que eu imaginava Que ia cair Que geralmente Sempre cai bastante G.O Além de urgência e emergência Mas não caiu nada De G.O E nem de pediatria Caiu pediatria? Não Não caiu Então Mas mesmo assim Foi bem tranquila Gostei da prova Agora férias Cheguei em casa Já estou com o amorzinho Da minha vida Como alguém não gosta De cachorro Gente Não tem como não gostar De cachorro Olha que cheio Mais maravilhoso Mais lindo Mais fofo Hum Mamã tem vontade De se emagar E eu preciso fazer Dez mil coisas Queria dormir Mas não vai rolar Gente Eu tenho tipo Eu estou morta Olha minha cara Olha minhas olheiras Mas Tenho tanta coisa Para fazer Mas tanta coisa Que vocês não tem ideia Eu deixei muita coisa acumular Tenho vídeo Para liberar no sábado Tem que Nossa Olha o Ned aqui Eu cheguei Ele ficou tão animado Ele me errou Tenho vídeo Para gravar Para sábado Tenho que editar Vários vídeos Que estão No canal Eu não liberei vídeo Praticamente Esses dias Tenho que Responder milhões de e-mails Arrumar a mala Eu viajo amanhã cedo Gente É muita coisa Meu Deus Eu ainda tenho formatura Para ir No sábado E aí Eu não sei Que roupa é Para formatura Preciso dar um jeito De encontrar uma roupa Aqui em casa Senão eu vou ter que Sair para comprar Enfim Preciso Acho que o que eu preciso fazer É ver Relatou a minha mala Se eu vou ter a roupa Para minha formatura Se não tiver Para precisar comprar Gente Deixa eu mostrar O vlog para aqui Ainda não existe Se eu vou gravar O vlog da viagem Porque assim Eu estou indo para BH Conhecer Arrastar um banco Para estar aqui em cima Conhecer a família Do Gabriel E nossa Minha bagunça ali Tem que arrumar o quarto Mas esqueci de falar Que está uma bagunça Uma zona E eu tenho que conhecer A família dele Então não sei se eu vou Gravar o vlog Porque assim Vou ficar com vergonha Não conheço a família dele Como é que eu vou chegar Já gravando lá Então não dá Então se eu gravar É tipo assim Gravar alguns takes De quando a gente sair Só nós dois por BH Porque quando tiver Com a família dele Não irem gravar Então eu ainda não decidi Se gravar Vocês vão ver aqui no canal Senão vocês podem Copiar tudo nos stories Porque eu vou fazer Bastante stories Mas é isso gente Eu vou encerrar o vlog Por aqui Último vlog do quarto ano Agora vocês vão ter vlog Só da minha rotina Só agora Ano que vem De Interno já Um vlog bem diferente Espero eu Mas é isso gente Estou muito feliz De ter encerrado esse ano Esse ano foi bem tenso Foi bem tenso mesmo Foi bem cansativo Foi acho que o ano mais Mais cansativo da faculdade Assim em relação ao conteúdo Muita coisa Muita exigência E com seis anos que vem Vai ser pior ainda Porque ano que vem Mais exigência ainda Mas é isso Vão acompanhando comigo Não vou parar de gravar vídeo Agora nas férias Vou gravar outros vídeos Pra vocês Até porque eu vou começar A estudar nas férias Já pra vídeo de residência Então eu posso gravar Isso de vídeo pra vocês Só não vai ter os vlogs De rotina da minha De faculdade Mas é aí gente Muito obrigada Todo mundo que me acompanhou Esse ano Que acompanhou meus perrengues Se você assistiu o vídeo Até o final Comente a palavra azul Pra eu saber E vejo vocês aí Nos próximos vídeos Beijo E tchau tchau E tchau E tchau E tchau